Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo cá no canal. Sim, num cenário completamente diferente. Espero que gostem, esperem que percebam que estão aqui algumas mudanças. Antes de mais, convido-vos, antes de acabarem de ver este vídeo, convido-vos a passar primeiro no site. Sim, eu deixei de ter blog, passei a ter site, por favor, passem por lá. Vão lá estar todos os vídeos do YouTube, todas as minhas opiniões escritas, tal como aos vídeos, vai lá estar tudo um pouco, divirtam-se, caramba, fuchei aquele site todo, ele foi feito para isso. Mas, sem mais noras, vamos passar então ao vídeo. Como vocês já podem ver aqui pelo meu lado esquerdo, o livro que vos trago hoje é O Processo Violeta, de Inês Pedrosa. É um livro que comecei a ver muito pelo Goodreads, depois vi alguns vídeos de alguns booktubers, e foi aí que eu disse, epá, o livro é capaz de ser a boa? Vamos lá à biblioteca ver se este livro está lá. E é que não estava nas prateleiras das novidades. Claro que estava. E rala, vem comigo para casa. A história tem como tema central o amor. Quero-nos mostrar que o amor não escolhe idades, não escolhe pessoas, não escolhe nada, e consegue ultrapassar tudo. Este é o tema central do livro. Hildo e Violeta. Hildo é um jovem de 14 anos, um estudante, que acaba por ser apaixonado pela sua professora Violeta, que tem 32. Como já devem ter reparado, aqui a grande diferença de idades. O que é que acontece? Eles, sem medir um pouco as consequências, eles começam a encontrar-se à escondidas, e a professora Violeta acaba grávida do aluno. É claro que isto vai, o que é que vai proporcionar? Um grande escândalo. Agora, por trás deste escândalo, começam a vir jornalistas. Há uma jornalista do jornal, o Submisso, Insubmisso, penso eu, o Insubmisso, que agarra na mãe desta criança, na mãe de Hildo, e quer ouvir o lado dela. Eu já não me recordo muito bem do nome da jornalista, mas sei que ela vai descobrir factos, porque Hildo, neste caso, não tem pai, só tem mãe, e essa jornalista vai descobrir quem é o pai desta criança. Mas já lá vamos. O que é que acontece? Esta jornalista acredita no amor verdadeiro e não quer acreditar em escândalos, não quer acreditar que esta professora esteja a abusar do aluno. Vai ter com ambos. A mãe de Hildo diz sempre não uso a imagem do meu filho, por favor, limite-se a mostrar a veracidade, apesar dela não estar muito a favor desta paixão. Ok, ela entrevista a professora, a professora diz que está apaixonada, ele também diz que está apaixonado, mas é como seria de esperar, os jornais vão atrás das fofoquices. Esta jornalista descobre uma coisa, descobre quem é realmente o pai de Hildo, e aí mostra outra paixão. Quem lê esse e não precisa de este livro, vai descobrir logo quem é o pai da criança, que é um cavaleiro tauri, eu não sei dizer isto, eu não sei dizer isto, vocês já perceberam, que está muito bem na vida, mora em Santarém, tem filhas, tem uma esposa, tem tudo, é aristocrata, isto para ele vai ser uma bomba, mas, vocês vão ler, ao lerem o livro, vão perceber que há ali outras paixões de outrora. O livro é isto, o livro fala de uma paixão, fala de como este professor e este aluno vão viver a sua vida, qual o tumulto que isto vai levar, o que é que a jornalista vai fazer para que isto não se torne um enorme escândalo, mas que sim, que mostre a veracidade deste amor, e uma particularidade desta escritora, que gostei imenso. A história não começa logo, ela mostra-nos a paixão dos deuses gregos, depois mostra-nos a paixão de Dom Pedro e Inês, depois mostra-nos também, penso que Romeu e Julieta, e fala lá pelo meio de outra história de amor também, porque ela faz-nos pensar que a diferença de idades não é nada, que se o amor for verdadeiro, é o que prevalece, e é isto que o livro nos fala. É claro que este livro, não vos vou rodar muito mais, vai falar até ao futuro, vai levar até um futuro destes personagens, nós vamos ficar a saber o final destes personagens todos, o pai de Hildo, o Hildo, Violeta, a mãe de Hildo, que também, em parte, também está ligada na história, é um bom livro, penso que não lhe dei 5 estrelas, dei-lhe 4. Eu tenho pena, eu tenho que ser muito sincera, tenho pena de uma coisa, tenho pena da sinopse do livro, porque eu não a li. Eu peguei no livro, eu vi as vossas opiniões, mas sem spoilers, como é óbvio, e não li a sinopse, só que quando já é a metade do livro, é que eu decidi virar e li. E eu percebi que vai ali um grande spoiler, e é isso que me deixou um bocadinho chateada, porque eu fiquei logo a pensar, ok, um cavaleiro, é o pai do rapaz, ponto. E logo aí, acho que a sinopse, podia não revelar tanto, mas, não deixa de ser um bom livro, ok? Não deixa de, de nos fazer pensar, se, será que este amor prevalece, será que este amor não, será o abuso de uma professora, para um aluno mais novo, não será que este aluno mais novo, está-se aproveitado a professora, só para mostrar aos outros alunos, olha, olha, eu estou a comer a professora, é isso que nos leva a pensar, isto é o que a autora, nos leva a pensar, ao longo da leitura, o que será que há aqui, há abuso, será que este amor é verdadeiro, o que é que, o que é que, o que é que, o que é que poderá contornar aqui na vida dos dois, e é por isso que ela, pelo meio, vai pôndo estas histórias românticas, para nos fazer pensar um pouco. Confesso que gostei também, da parte em que ela agarra, e fala já um bocadinho do futuro, destas personagens, porque há livros, este livro podia acabar ali, mas não, ela deu continuidade às personagens, e acho que foi uma ajuda, para percebermos um bocadinho mais, do que é que aconteceu com estes personagens, eu não tenho mais nada a dizer, eu vou-me calar já, porque, senão eu vou estar a dar spoilers, eu não disse spoilers, tenham calma, porque a história tem muito mais, do que aquilo que eu disse, do que aquilo que eu aqui contei, espero que tenham gostado, e agora a luz ficou toda, já foi, espero que tenham gostado, escrevam aqui nos comentários, se já leram, se têm curiosidade em ler, e quero saber se gostam então, deste, deste dito, cenário novo, porque, não perco os próximos capítulos, porque, vai ser por aqui.